Então é isso aí pessoal, tô de volta aqui né, nesse vídeo eu vou tá fazendo os créditos aí, não vai tá dando pra mim tá falando o nome de todo mundo né, que comentou, que acompanhou né, obviamente, mas eu agradeço a todo mundo aí que acompanhou tudo, comentou, votou positivo, negativo, tudo faz aí, mas que acompanhou né. Então eu vou tá colocando os créditos aqui pra vocês assistirem, é bastante legal né, é tipo uma missão assim, não é uma missão que a gente vai controlar o cara né, mas é um vídeo assim né, da hora. Então vamos lá galera, espero que vocês curtam os créditos, fui. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.